Gente, ó, tá vendo aqui meu polvo, ó, não deu grande porque deu muita no pé, a graviola, e eu vou partir ela agora, o pé tá cheio de graviola, graças a Deus, partir ela aqui, ela não tá derretendo, ó, minha gente, tem uma broca, eu não sei se deve ter sido essa broca aqui, aqui assim, ó, mas ela tá muito cheirosa, ó, vou mostrar aí pra vocês, ó, mas isso aqui a gente tira essa broca, o importante é que a gente vai comer já, já, ela entrou aqui, ó, vou até mostrar pra vocês, ela entrou aqui, ó, tem aqui o furinho dela, tem bastante no pé, por isso que ela deu pequena, porque o pé tá cheio, já tô engolindo seco, Como é que eu faço pra eu encortar esse trem aqui? Mas eu vou tirar ela. Ó. Tá limpinha. Hum. Saboroso demais. Quem é que aceita? Hum. Ó. Delícia. Não tô botando dentro do prato não, tô botando aqui fora. Na mesinha. Tá limpinha. Tá limpinha. A sementinha aqui, ó, pretinha, saborosa demais minha fruta, mas eu gosto, ó. Antes de ontem eu senti o cheiro dela lá dentro do quarto. E aí, meu marido subiu hoje na escada e... Tava lá a macinha, ó. Falei bem que eu não queria que ela caísse, não. Saborosa. Uhum. Uhum. Vou gravar ela boa. Tem que comer bem. Coisadinha, porque... Muito boa. Pronto, meu povo. Graviola saborosa. Demais. Só tô achando ruim porque tá brocada. Deu essa coisa. Mas tá boa assim mesmo. O importante é que a gente vai comer ela. Pronto, tirou a broca. Sei lá, ela já tinha ido embora porque tava um buraquinho. Quando eu dei combate, ela já tava grandinha. Devia que o negócio já tinha entrado pra dentro dela. Ó. Botar ela pra ali. Depois eu vou limpar essa outra. E tomara que as outras de tudo sadia. Aquelas outras grandonas que deu também, elas tinham sempre uma broquinha. Tem muita muda ali. A gente jogou semente ali. Pro lado de fora do... Ali no quintal. Que nasceu. As mudinhas também. Além de ser gostosa, é medicinal. Muito saborosa, minha gente. Se vocês tivessem aqui, eu ia deixar vocês comer. Dessa graviola. Um beijo no coração de vocês. Fica todo mundo com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. A casa de vocês. A família de vocês. Tá bom? E até breve, se Deus quiser.